Nas dicas literárias de hoje, vocês vão conferir dois romances, um de um escritor capixaba e outro de um escritor uruguaio. São as dicas literárias com o escritor Saulo Ribeiro. Joana nunca mais viu José, mas o narrador, neste momento, viu, sabe notícias dele e contará o seu papel. Olá, sou Saulo Ribeiro, escritor e editor, e estou aqui de novo com dicas de literatura. A dica de hoje foi gravada na Biblioteca Pública Municipal Adelphi Polimon Jardim, reaberta ao público em novo endereço, o casarão Serqueira Lima, na Cidade Alta. E na dica de hoje, dois romances, o de um capixaba, Luiz Eustaque Soares, com o Evangelho Segundo Satanás, e o uruguaio Juan Carlos Onete, com o Estaleiro. Luiz Eustaque Soares, autor do Evangelho Segundo Satanás, esse romance, é mineiro, mas radicado do Espírito Santo, professor da Universidade Federal do Espírito Santo. Ele, nesse romance, que é um romance muito curioso, é um romance muito forte, mas ao mesmo tempo muito curioso, porque a gente não consegue perceber exatamente um fio narrativo nele, uma vez que o que existe de mais potente no livro é o narrador. O narrador do livro do Luiz é um narrador muito interessante, é um narrador onipresente, que assume várias formas, às vezes, assim, ele se torna vários personagens, o narrador, de repente, retoma o controle da narrativa, dialogando direto com o autor, numa tradição já da literatura brasileira, desde Machado de Assis. E, nesse sentido, a gente tem uma obra de ficção muito bem construída, que brinca muito entre a ficção e também o ensaio, o ensaio político. Esse livro, inclusive, é muito curioso, ele foi publicado primeiro na Venezuela, nessa edição aqui. É o Evangelho Segundo Satanás, do Ministério da Cultura do governo venezuelano. Inclusive, tem uma outra coisa curiosa, que essa coleção do governo venezuelano, que é a El Perro e Larana, que é o nome do editorial, chegou a publicar um outro capixaba também, uma peça do professor Altamiro Borges, chamado Vencidos por Dentro. Então, é curioso, a gente tem dois capixabas aí sendo publicados na Venezuela, e depois o Luiz Eustáquio publicou esse livro aqui no Espírito Santo também, numa edição traduzida. É um romance muito interessante e se aproxima um pouco, inclusive, em termos da narrativa, em termos da narração, em termos do narrador, do próximo romance que eu vou falar hoje, que é O Estaleiro, de Juan Carlos Onete. Juan Carlos Onete é um escritor uruguaio. O Uruguai é um país que tem grandes escritores, mas os escritores uruguais não têm tanta penetração e são tão conhecidos no Brasil quanto os argentinos, quanto os chilenos. Mas Onete é certamente uma das grandes obras da literatura universal. Nesse livro, O Estaleiro, ele trabalha com um personagem que depois ele vai usar de novo, que é o Junta Cadáveres. Esse sujeito, o Larsen, ele retorna para uma cidadezinha mítica, que é a cidade de Santa Maria, e ele havia sido expulso dessa cidade, e ele retorna para um empreendimento, para um projeto naufragado, literalmente, que é um estaleiro que faliu, ele é convidado a gerenciar esse estaleiro. Às vezes, quando eu digo que o narrador do Onete me lembra o narrador do Luiz Eustáquio no Evangelho Segundo Satanás, é nesse sentido, ele é um narrador que é mais do que um narrador onipresente, onisciente, ele é um narrador que pode ser a própria voz da sociedade, ele é um narrador que pode ser a própria voz coletiva, é um narrador que, às vezes, embaralha o jogo de uma forma e simplesmente desiste do jogo no meio do caminho. Então, para mim, é uma dica importantíssima, acho que vale muito a pena conhecer o Juan Carlos Onete, O Estaleiro. E essas foram as dicas de hoje, agradeço a audiência e até o próximo programa. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, o Espaço 2 vai terminando, mas antes, você fica com o Gilberto Gil, que recentemente esteve internado com problemas de saúde, mas, graças a Deus, pode comemorar o seu aniversário em casa. Gilberto Gil nasceu em 1942. Conhecido por sua inovação musical, ele já ganhou o Grêmio Latino. Gil foi embaixador da ONU para Agricultura e Alimentação e ministro da Cultura do Brasil. Em mais de 50 álbuns lançados, ele incorpora a gama eclética de suas influências, incluindo rock e gêneros tipicamente brasileiros. De moça prosa, morena, morena rosa, rosa, morena, o samba está esperando, esperando pra te ver. . Deixa de parte essa coisa de vengosa, Da rosa, vem rosa, vem rosa, Deixa de lado essa pose e vem pro samba, Vem samba, Que o pessoal tá cansado de esperar, Mourinha, Onde vais morena rosa Com essa rosa no cabelo e esse andar De moça prosa Morena, morena rosa Oh, rosa morena Onde vais morena rosa Com essa rosa no cabelo e esse andar De moça prosa Morena, morena rosa Rosa morena o samba está esperando Esperando pra te ver Deixa de parte essa coisa que tem goza Da rosa vem rir Viva Gil! Até o programa que vem! Te espero! Beijo! Tchau! Samba Que o pessoal tá cansado de esperar Oh, rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Morena rosa Que o pessoal tá cansado de esperar Minha rosa Que o pessoal tá cansado Música